E aí galera, beleza? Como é que vocês estão saindo da puta? É só mais um vídeozão maroto Agora galera, eu quero fazer recorde de kill Cai bem aqui Meu último recorde é 17 kill Se eu faço menos 19 17 mano? Meu recorde é 17 por essa conta aqui E é minha conta rádio E foi, e esse recorde eu bati em ranqueado Travava ainda e não dá pra Pra provar Pra provar, mas agora eu vou provar aqui na classe Mas se eu achar os caras Tem uma anta ali Se eu não morrer logo, né? Já matei um Se eu não morrer logo, tá certo, tudo certo Oh, estão correndo Carinha se escondeu Lá está Não percam as contas Parou, 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 parou Respeito, parou, parou, parou Respeita, pai, respeita a minha história. Cê vai morrer, tem certeza, tem certeza, rapaz, esses caras também se escondem né, desligado pelas coisas que tu me deu, valeu, hoje sempre, tem certeza que houve uma granada aqui, toma na granada né, mistura né, bala de AR, vou pegar esse aqui na cara, tá bom. Olha o áudio do brinco, vai dar muita raiva, rapaz, ninguém me liga quando eu to jogando, é só eu jogar, só eu jogar. Só na cara, só na cara, só na cara dos inimigos. Ai, estafada, agora eu vi minha maladeira anda. Nem, nem gaste o brinco. Imagina, não tem isso, eu trouxe que eu gosto. Não tem isso, não tem isso pra mim. Vai se ver por aí. Seu boot. Ai caramba. Quase que eu não mato. Tem um boot aqui. O caçador de kill. Sim. O caçador de kill. O caçador de kill. O caçador de kill. Sim. O caçador de kill. Você é o que é o złota? Apareçam. Duvido. Apareçam. Apareçam. Apareçam seus boot. Eu não sei. O caçador de kill. O caçador de kill. O caçador de kill. O caçador de kill. Pega, maluco, me deu hash, olha. Tô só com uma malazeira. Parou, parou, parou. Respeita a minha história, moço. Que isso, rapaz? Seis. Você tá pensando em que, rapaz? Respeita a minha história, rapaz. Cadê teu parceiro? Tu tava aqui só? A mulher tava de SKS e não me matou. Olha a boca, moço! Beleza. Pai, pai, pai. Obrigado por você ter me dado esse limite. Isabelle só acha de me ligar quando eu tô jogando, rapaz. Beleza. Beleza. Merda, su. Vai ser cor do capeta. Passa o dia todinho, me liga. Olha a bomba, moço! Seis kills já. Tem dois caras daqui. Não, assim, isso o enxador não pode, cara. Nem sabe o que eu tô aqui dentro. Malucinho, eu não vi o cara. Cadê vocês? Eu sei que tem aqui o Camperano. Eu sei que tem um carinha aqui dentro do Camperano. Eu tô ligado. Eu tô ligado que tem um carinha aqui dentro do Camperano. Agora sim. Handshot. 7. Handshot. Jogando muito zumbi, né, velho? Eu sei que tem um cara Camperano aqui, velho. Eu tô ligado que ele tá Camperando aqui, velho. Eu vou na captura dele. Ô, Bruno, se tu deitar o cara, deixa eu finalizar ele na granada, viu? Opa. 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 A chapa toma na tampa. Toma na tampeta. Toma na tampeta. Vai. Toma na tampeta. Toma na tampeta. Opa. Vamos lá. Opa. É tu, é. Chega, maluco. Dois me atirando. É tu que tá me atirando, parceiro? Tem. Então... O que vai ser aqui? Opa! Opa! Tem um boot aqui O que vai ficar no campo? O que vai ficar no campo? O que vai ficar do lado aqui? Ah não! Não vai fugir em? 10! 19! Não vai fugir em novo Não vai fugir em novo Não vai fugir em novo Quero esse aqui, tem que levar muita bala Vamos tomar uma tampa Vou respeitar a minha história Tem um aqui me atirando também que eu to ligado Cadê tu? Cadê tu? Tá onde? Tem um aqui embaixo que eu to ligado Estou sentindo uma treta Quanta Quanta violência Quanta violência Quanta violência cara? Que que é isso tudo? Quanta violência Quanta violência Quanta violência Beleza Carai borracha Carai borracha E aqui se tem granada Eu quero granada Eu quero granada Eu quero granada Colete 3 Colete 3 Colete 3 Colete 3 Granada Não tem granada Os caras Os caras tomam tudo pobres Seus Pobre Fez quanto já? Óbvio que Ó mas só tem mais um Tadinho do cara Vou matar ele na panela Vou matar ele na panela Pra ele botar na minha cara Tá aqui ele Você vai morrer Não tem granada Aqueça a violência Aqueça a violência Vou dar um gelo na frente dele Já Não pegou Só esperando Pegou nas pernas dele Volta aqui moço Vai pra onde moço Volte aqui que você vai morrer na panelada Tô seguindo ele Vai morrer na panelada Deixa ele correr, deixa ele correr Não tem aparecimento Tanto mais tempo Mais tempo tu ganha Eu vou deixar fechar até o último safe Vou ficar seguindo ele, vou ficar seguindo ele Bom Deixa eu até ficar Tô seguindo ele aqui velho Joga, 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 joga Joga minhas armas fora Joga minhas armas fora Aí Pera aí Pera aí Eu vou jogar as minhas também Tô sem arma velho Tô sem arma Vamo brincar Vamo brincar Pera aí Vou jogar as minhas também Tô sem arma Joguei minhas armas fora Errou Errou Deixa eu brincar contigo Errou Deixa eu brincar contigo Errou Agora é dois na corna dele Pode ser amigo 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 dele Bora, baixa assim ó, baixa assim Fica brincando Fica brincando Fica brincando Felipe, dá o canal Deixa eu subir pro nível 5 Deixa eu jogar Deixa eu jogar uma raqueada aqui Ah Tem uma cacetada nela Ela dá pra morrer já Tem muita panela dele Dá uma panela da cor de cocada na cabeça É um bom dia É isso Quer tu brincar também Calma aí Ele tá morrendo já Vou jogar um kit pra ele Calma aí Vou jogar um kit pra ele Pra ele se rir lá Calma aí Vai 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 Deixa ele correr Deixa ele correr Deixa ele correr Tá o kit aqui Tá o kit aqui É a sua bala Tem a sua Ei Vou mandar pra ela Ai quer me matar Eu tô te dando aqui Eu tô te dando as paradas Não peraí 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 Paciência 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 Amigo, 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 amigo Não bate mais nele não É boot É boot, cara É boot Ele quer pegar a gente pra matar a nós Olha aqui Não, mano, eu quero o kit Não, senhor Eu tô mandando pra ela, né Pra ti Vou tentar fazer amizade com ela Amiga, amiga, amiga Assim não dá também, né Ele quer pegar a distância pra matar a nós Amigo, 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 amigo 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 Cadê, cadê Amigo, 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 amigo Aqui, ó Acenda, acenda, acenda Ah, merda Veja bem Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Cababu Jumento Ih Não rincha porque o beijo não é curto Esse é o vídeo Se você gostou, deixe seu like Se inscreve aqui no canal E curte a página, mano Valeu Tamo junto Falou, valeu Tchau